E aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é a Coelha E aí galera, beleza, aqui quem fala é a Ju Oi amiguinhos, bom dia, bom obrigada, eu sou a Maria Clara Oi meus filhos e meus lindos, tudo bem com vocês? Aqui é a Duda Oi pessoal, tudo bom? Aqui é a Ana Fala galera, eu tô tão aqui Fala bons gamers youtube Oi pessoal, tudo bom? Aqui é o Vini E aí galera, belezinha, beleza, peraço aqui Fala galera, beleza, quem dá pra não, Rafa E nós estamos aqui pra trazer pra vocês um novo minigame E ele vai funcionar da seguinte forma Cada temporada terá um tema E a temporada de hoje é Bebês Mineradores Nós precisamos conseguir a quantidade máxima de minérios derretidos Ou seja, não vai valer em blocos E cada um possui uma pontuação que tá lá no livro, lá no baú Tranquilo? O time que conseguir maior pontuação é o grande vencedor Lembrando que vão ser sorteados galera Então a gente vai ter que sortear ali Isso, vai ter que sortear É isso mesmo E eu não gostei de quem colocou a minha placa aqui, ó Tá com ele Star, gente, eu não sou Star Não fui eu Ainda não fui a Ju A minha tá pro mal Quem vai começar fazendo o sorteio primeiro? Vai, vamos fazer o sorteio primeiro Quem vai primeiro? Quem vai primeiro? Eu Então vai Esse foi o time que se formou Beraza e Maria Rafa e Thamber Eu e Total Ju e Duda Que foi Vini e Papilli Então esse foi o time E gente, vamos começar então o vídeo? Vamos Vai, vamos Tem uma observação Tem uma observação Tem uma observação Tem uma observação Eu só falo uma coisa Doelha vai ganhar Só isso Então, gente, como vocês viram Eu caí com o Vini Esse ali E eu já peguei as coisas do baú Eu não sei se ele pegou Eu peguei também Agora vamos ganhar Então vamos, vamos Vamos ganhar Tem que... Você sabe quantos mineros tem que pegar? Deixa eu ver o livrinho É, tá no livrinho Nossa, tem muita coisa O livrinho aqui Nossa, deixa eu arrumar meu inventário Tá, uma O diamante vale 200 Lápis vale 10 Sextone vale 5 E ouro vale 20 Aham É, gente Esses aqui são os valores Eu não vou falar todos Mas vou parar um pouquinho aqui Pra vocês poderem ler, né Mais fácil Prontinho, isso aí Então vamos Onde está aqui? Vamos tentar achar uma caverna Nossa, o povo ainda está aqui no começo Sim Mas já podia ter começado Ai, se não podia, vamos Tá, você pegou os... Tudo no baú Peguei, está tudo aqui O meu inventário está todo bagunçado Mas se ele vem Ah, então nem precisa matar Bicho, né Pra pegar comida É só minerar mesmo Sim Tem 64 pães Eu não sei o que acabe Mas eu acho que não Tá Nossa, eu achei que era uma caverna aqui já Só que na verdade não tem nada Aqui Deixa eu vir pra cá Carvão vale alguma coisa? Vale um só, carvão? Acho que vale, deixa eu ver Carvão vale um O que vale mais é diamante Vale 200 Qualquer diamante Nossa, ferro vale muito Tem que derreter, gente É, tem que derreter Eles falaram, né É, não pode ser no bloco Aqui tem muito carvão Mas não vale nada Vale um, velho Quer começar aqui? Pra ver se a gente vai achando É, vai pegando carvão, né, gente Vai pegando ponto De um e um É Nossa, bugou aqui Calma aí É, pegar ferro Pra pegar mais pontos É quantos pontos que ganha tudo Quem ficar com mais, né Sim, quem ficar com mais E não É só isso Eu não tenho nada Tipo, pra decidir É só fazer mais pontos, né Então tudo que a gente pegar Vai ter que derreter Sim Tem que pegar pedra também, então Pedra vale? Pra fazer fordo Ah, é verdade Eu queria achar um ferro Ou uma caverna, velho Senão a gente já pegava muito ferro Ah, você tá aí embaixo Deixa eu descer Tô aqui Desce aqui Ai E a gente já procura Ferro Pera Cadê? Olha, eu já vi uma pessoa ali Ali em cima Acho que é a Coelho e Total Eles tão ali Aqui em cima Que bonitinha a Coelho e Total Muita coincidência, né Eles saírem Meu Deus Eu caio aqui do lado O Vini caiu com a pior pessoa Acho que ele tava torcendo Pra não cair comigo Ah, tanto faz Eu sorteio Não dá pra sorrir Eu sei, mas Nossa, eu sou muito ruim Tá, eu já tô com Eles estão juntinho Em cima Parece até que foi combinado O Rafa O Rafa tá indo com quem? Cadê o Rafa? Ele tá sozinho? Tá aqui, ó Tem um zumbi? É, um zumbi Meu Deus Olha o Thumbur aqui também Tá todo mundo aqui O Rafa e o Thumbur Tão junto? Acho que estão Vamos seguir o Rafa Quem pegar E se eles acharem Caverna A gente já vai com eles Eles vão adorar A gente seguindo eles Olha o Creeper Matando o Peraza Aqui já Olha lá O Peraza já perdeu vida E Peraza Tá certo O que é isso? Mas não tem problema Morrer Eles estão batendo, velho Para Não é briga, não Não é competição, não Então, gente A gente achou uma caverna Na verdade A gente pegou madeira antes Porque a gente tinha esquecido, né? Mas a gente ia precisar É Agora vamos ver Se tem ferro na caverna Uma caverna que Tem que ser boa É, tem ferro Pelo menos isso A gente já tá com um ponto Cinco pontos, eu acho Nossa, tá muito escuro Vou tomar poção Aqui tá claro Eu acho que eu já tomei uma Acho que eu já tomei uma poção Tá Tá, você achou ferro? Olha Muito ferro Ai, eu também quero pegar Nossa, eu tava Não, esse aqui é o meu Vamos lá na frente Então tá bom, né? Boa, eu peguei já Cinco ferros e dezessete carvões Acho que eu peguei Eu tenho muito carvão Acho que eu já peguei Tudo que tinha aqui Vou pegar mais carvão Tipo, é um pontinho mais vale Deixa eu ver se tem alguma coisa Isso aqui do lado Não vai pegar nem Pera Nossa, já tá ficando de noite Por isso que tá ficando escuro Eu tomei a poção Você tá com quanto? Tem que pegar ferro Pra fazer a picareta Já caso a gente ache diamante Porque diamante vale duzentos Você foi pra outro lugar? Então deixa eu dar pp mesmo Fui Eu não sei se é o negócio É v e... É só... É v e aperta tab Aí vai aparecer É Aí Tô aqui Nossa, tá de Steve pra mim Agora não tá mais Sério? Sim Largou pra caramba aqui Largou mesmo Meu Deus Aí Você tem espada? A gente tem espada? Não, a gente não tem espada Não Mas se a gente quiser a gente pode ter Eu tô usando o machado A gente pede porque é quase o mesmo dano Que uma espada de madeira É, eu vou usar uma espada É, uma chave quer dizer Aí matei Gente, primeiro episódio É essa enrolação toda mesmo Porque tem que achar lugar Pra se estabilizar E tudo isso Então Fica meio chato Tá, vou fazer um forneado A culpa não é nossa Né, mini É É, o primeiro episódio agora É só minerar e pegar os itens O segundo vai ser melhor Eu acho Sim, que é só minerar também Só que vai ser melhor É, porque a gente vai pegar mais minério Que a gente tá no primeiro episódio É bem mais difícil Sim Tá, já fiz uma fornalha Deixa eu pôr aqui Eu vou minerar as coisas que tá ali em cima Aqui, ó Já põe ferro pra queimar Ah, esse aqui é o meu Deixa eu ver Daí Nossa, tá lotado meu negócio Eu vou juntar todas Não tem como juntar as poções Não Tô, tô do meu carvão Tô, tô do meu carvão Tô, toma aqui, ó Carvão Meu ferro Eu te dei, dei, ó Valeu Deu Por que tu pegou tudo isso de poção? Que eu não quero Tava compando não inventar Ai, eu tenho que ficar com mão E tipo, eu também tava lá Pode pegar Pode pegar, velho Não quero não Deixa eu ver se tem mais coisa aqui pra cima É, vai Vou mostrar pra vocês, ó A gente tá derretendo aqui o ferro Já tem 11 pronto, gente Posso pegar? Pode Já tem mais também Eu coloquei mais aí pra derreper Sim, mas eu vou pegar os que tá pronto E eu vou deixar eles aqui, gente, ó Pra ir pegando, né Tipo, perdi Vocês entenderam? Vocês... Quantos que tá? Quantos que você falou que tá? Eu tô com 12, pronto, já 12, 12 mais 11 é quanto? 22 Pronto Aqueles que não sabem sobrar Pior que eu nem sei se é 22, né Eu falei isso lá Nem sei fazer nada de cabeça Não, é 23, 23 12 mais 11 é 23 Desculpa, galera Meu Deus Tá entendendo, gente, porque a gente joga Minecraft? Tá entendendo porque a gente abandonou a escola e vira youtuber? A gente abandonou a escola pra jogar Minecraft Meu Deus Nossa O cara errou a conta de 12 mais 11 Como que pode? Tem que jogar a terra fora Oi, Felicidades, tudo bom com você? Olha que lindo, né, gente? Ele tá de asas Mas eu sou o único que não tava com skin de Natal, galera Olha, do normal e todo mundo tá Diferentão Uh, a gente esqueceu de fazer as vozes de bebê, Vidi Ah, tem problema não A gente é mó trouxa Então, gente A última coisa que a gente vai falar no vídeo de hoje É que a gente tá com 24 ferros E tem uns carvãozinhos lá E tá, que tá ali dentro do forno Faz a conta, ó Cada ferro vale 5 pontos Então 24 ferros é 24 vezes 5 24 vezes 5 Vai 120 120 120, isso mesmo E mais uns carvão aí que a gente tem Que vai valer um ponto Só que no final vai ajudar Tipo, porque por um a pessoa pode ganhar Vocês entenderam? Então, gente O vídeo de hoje foi esse Eu espero que vocês tenham gostado O canal do Vinicius tá na descrição Né? Vinicius É, do Vinicius Desculpa, não consigo Todo mundo chama de Vinicius Mas é isso, galera O segundo episódio A gente vai postar Vai ser um dia Tipo, um dia depois desse vídeo Sim, isso Vai lembrar que são 3 episódios Em dias seguidos É, é isso aí, galera Então O meu canal é no dele E o vídeo é esse E é isso Tchau Tchau Fala sério Quando eu tô com ele Mano Eu não quero